Vamos falar agora de feriadão, esse é o primeiro feriado, o primeiro período de descanso com medidas menos restritivas por causa do coronavírus. Por causa disso as estradas estão muito movimentadas, vamos conversar ao vivo com a Mariana Braga agora que está na saída de Curitiba para o litoral do Paraná. Mariana, como é que está o movimento por aí? Já consigo ver pelas imagens que está bastante movimentado, né? Boa noite. Boa noite, escola. Boa noite a todos que acompanham a RIC Notícias. Sim, já tem bastante movimentação por aqui desde o fim da tarde. E a expectativa é que até a meia-noite 24 mil veículos passem por aqui pela BR-277 em direção ao litoral do Paraná. A previsão da Ecovia é que até o final do feriadão, até a quarta-feira, já que aqui em Curitiba também tem feriado na quarta-feira, 220 mil veículos passem pela 277 em direção ao litoral do Paraná. Maior movimentação deve acontecer neste sábado. Espera-se aí que passem 43 mil veículos pela 277 sentido Praias do Paraná. Já a BR-376, sentido litoral de Santa Catarina, a previsão é de que o fluxo seja 60% maior do que o habitual. E também maior movimentação no sábado, ao longo de todo o dia e na volta, na terça-feira ali no final do dia. Para quem vai viajar, muito cuidado aí duas vezes com o trânsito e também com os cuidados de prevenção à Covid-19. Daqui a pouco a gente volta para falar também das estradas que levam até o interior do Paraná. Escola? Falou tudo, Mari, é isso mesmo que as pessoas precisam se cuidar. Não é porque é feriado, medidas menos restritivas, que as pessoas têm que descuidar dessa proteção da máscara, do álcool em gel, da higiene das mãos também. Daqui a pouco a gente volta a conversar então falando do interior do estado. Mariana Braga ao vivo aqui no RIC Notícias. Um homem foi preso em flagrante hoje por tráfico de...